Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje pra gente jogar mais uma partidinha de Blight, cara O killer mais utilizado, mais overused em campeonato atualmente É o Blight Não sou um exime o Blight, mas faz muito tempo que ele não aparece aqui no canal Quero trazer uma partidinha com ele novamente aqui pra vocês Comprei essa skinzinha só pra não ficar com aquela skinzinha feia que eu tinha antigamente Que era basicamente uma recolor, perfeito? Então eu vou falar pra vocês a buildzinha que eu tô levando pra este vídeo E a gente pegou ali um grupinho que estava querendo, né, brincar um pouquinho de quebrar ganchos, né, cara E de afastar o máximo possível os ganchos Uma partidinha que eu tive que focar um pouquinho mais, então não comento muito, tá, pessoal? Então se vocês não estarem, nossa, eles vão estar um pouco quietos Porque eu tive que focar um pouco mais porque eu sabia que o pessoal tava querendo dar uma trolladinha na partida, perfeito? Bom, vou falar um pouquinho da build pra vocês Espero que vocês curtam o videozinho, se ajuda a te deixar o like Se você for se inscrever no canal também, se você não for inscrito e tá conhecendo o canal por este videozinho de hoje Perfeito? Recomendar pra um amigo e seguir na Twitch pra não perder as lives, tá, pessoal? Tá acontecendo as lives lá no Twitch Das 10 da manhã até umas 3 da tarde, pelo menos, jogando de killer e sobrevivente também junto com vocês, perfeito? Bom, vamos aos buildzinhos de perdos aqui e pra partidinha em seguida, vamos lá Tô levando aqui então o feitiço a arruinar pra gente dar um atraso no jogo Cada vez que o sobrevivente tá fazendo gem e ele para, o gerador começa a regredir automaticamente sozinho 200% mais rápido da sua regressão normal Tô levando o Undyne pra gente poder fazer com que se endure um pouco mais na partida, certo? O Undyne, cada vez que alguém tira um perk de totem, né, no caso um totem feitiçado Quem vai no lugar é o Undyne sempre E cada vez que um sobrevivente passa na frente, né, até um raio de 4 metros de um totem apagado Eu vejo a aura dele ali por alguns poucos segundos Tô levando aqui o Churrasco com Chile, padrão, cada vez que a gente enruca o sobrevivente A gente vê quem está a mais de 40 metros de mim e ganha um pouco de bônus blood punch no final da partida E intervenção corrompida, né, pra gente trancar os 3x2 mais antes no começo da partida por 100 segundos aqui no nível 2 Os addons que eu tô levando é o Espinho Cancro Aumenta moderadamente a velocidade de recuperação após uma arremetida E aumenta levemente a taxa de giro enquanto estiver arremetendo Bom, então é isso, espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like sobre o segundo, galera, novamente, pessoal Se inscreve no canal e segue lá na Twitch pra não perder as lives, perfeito? Grande abraço, tudo de melhor sempre Balan falou e eu Fui, tamo junto Vamos lá, velho, ok, caiu o Ormond E eu acho que isso aqui é um grupo, hein Eu acho que isso aqui é um grupo, velho Nossa, mano, o meu último vídeo de Blight foi em Ormond E esse aqui tá sendo em Ormond também Ok, já vi um pessoal ali no fundo Ok, uma medzinha Ah, velho Ela muito ia cair no mindgame, eu ia esconder a redlight e chegar batendo Mas ela foi um pouquinho precipitada já Deixa eu botar ela aqui e ir correndo do outro lado do mapa Vamos lá Ok Vamos quebrar isso aqui Chegar nessa mina aqui em cima Droga, ela caiu, velho Não era bem isso que eu queria fazer, velho Mas Tá, tá caindo pra caramba o MFPS 28 Não era bem isso que eu queria fazer, velho Tá bom que não quebrou a parte Mas deu preferência pra ela Não era bem isso que eu queria fazer, velho Não era bem isso que eu queria fazer, velho Ah, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá, não dá, armandinho é impossível Os caras já era pra ter caído lá atrás se não fosse DH O que é isso? 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 É isso aí, velho É isso aí, velho Ok. Os caras aqui morrem. Ok. Agora eles vão parar de brincar pra rushar Jintu agora. Queria só poder bater nas coisas velho. Light com queda de FPS. Já vi a mina passando por aqui. Não tem mais wallet aqui. Mano, eu odeio esse mapa, mano. A queda de FPS, cara. Ok. Ele... Eu... Vamos ver esse cara aqui que ele tá machucado... Não era esse cara que eu tinha botado no gancho não... Ela me stunar durante o hit é complicado, cara. Não, aqui é só apertar W. Dead Hard, ok. Não sei se essa mina já morre, mas se ela morrer, vai ser muito bom. Não, a primeira dessa mina aqui. Nice. Boa. Caraca, encontrar essa W é fechado, com queda de FPS, olha um monte. Eu não sei como é que eu tô conseguindo fazer isso. Ok. Será que ela tem BT? Essa mag não joga tão bem. Nice. Nem fiz curva, velho. Basicamente. Olha o hit aqui. Ok. Acho que é GG, velho. Tô jogando muito focada. Essa mina ainda pode ter um DS, tá? Então, eu vou fechar a hatch aqui. Ela pode ter uma Adrena também. Acho que já acabou o DS dela, né? G1, velho. GG1, velho. Vídeo zaço, cara. Só peço desculpas pelas casas de FPS, cara. Tipo agora. 30, 47, 42. Mano, Ormond e FPS não existe na mesma frase. Pra quem tem um PC padrãozinho, tá ligado? Nossa, doite. Eu só queria poder deslizar em alguma coisa. GG. É. Pelos rankings coloridos eram... Com certeza. Todo mundo botar isso daqui. Carvalho... Petrificado. Acalma a entidade e aumenta ligeiramente a distância entre os ganchos, cara. Eles queriam, tipo, fazer com que eu não tivesse opção nenhuma de gancho, tá ligado? E ficar quebrando. Deixa eu ver... É... Faltou um pessoal um pouco mais com caixinha de ferramenta aí. Faltou um pessoal um pouco mais com caixinha de ferramenta aí.